Música Música Concentra! Concentra! Vamos! Bora! 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 Bom, nós tivemos um privilégio de fazer 10 dias aí de treino bom pra caralho, porque foi sacanagem, conseguimos botar tudo o que a gente queria, todas as alternativas que a gente queria. Sabe o que me deixa mais confiante da vitória hoje? A gente sabe tudo o que tem que ser feito lá, a gente não tem dúvida, em estratégia, fazer com a bola, sem a bola, agora é, a gente usufrui desse momento, usufrui dessa semana boa pra caralho de trabalho e a gente conseguiu hoje a nossa vitória. Tá? Vamos lá! Bom jogo! Casero, tenho certeza que a gente vai ganhar hoje, de hoje não passa, os dois últimos jogos passaram, mas foi no detalhe. Eu tenho certeza que a gente vai vencer esse jogo hoje, espero que cada um de vocês também tenha essa certeza. Entra lá pro foragem, tenha personalidade aí de tentar, que a gente vai ter 10 pra correr pra aquele que errar. Não tem que reclamar porra nenhuma, vamos todos juntos. E outra coisa, sem a bola é lembrar que hoje é clássico baúcho, caralho. Esses jogos pede que mata pra caralho, os caras tem que sentir quando entrar no nosso campo, não tem bola perdida, dividida é nossa! Chega de deixar a vitória aqui na nossa casa pra passar. A gente tá em casa e a gente vai ganhar esse jogo, vai com o cliente, vai com tudo e vamos ganhar sim! E aí, ai, 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 ai? O Dojo! . 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 Bojú! Boa! 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 O Flávio, desde pequeno, porque clássico não se joga, clássico se joga. Mas a gente não só ganhou, como a gente jogou de novo. Então assim, é persistir. A gente não pode nunca duvidar da gente que a gente tá fazendo as coisas certas. Boa! Boa!